E hoje vamos aprender a como tocar o louvor que se chama Em Troca, da cantora Isadora Pompeu. Olá gente, eu sou o Lucas V, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos aprender a como tocar o louvor que se chama Em Troca, da cantora Isadora Pompeu. Eu espero que vocês gostem, se você gostar por favor deixe seu like para dar aquela força para a gente. Se inscreva no canal e clique no sininho caso você ainda não seja inscrito. E não esqueça também de marcar todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, tá bom? Agora vamos lá. Bom, como eu geralmente falo nos vídeos, a batida dos acordes vão aparecer aí na tela para vocês acompanharem, tá certo? O tom aqui é o original, que é Mi maior. E eu vou tocar no tom original, mas vou cantar uma oitava baixo, tá? Ou seja, com a voz mais grave, tá certo? E esse louvor também vai usar pestana, mas se você tem dificuldade de fazer pestana, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Para você receber no seu WhatsApp o link de um vídeo que eu falo sobre pestana. Se você não sabe nada de violão, eu vou deixar aí também o link para você receber no seu WhatsApp algumas aulas, tá? De como tocar a primeira música gospel no violão, que acredito que pode te ajudar, tá bom? Agora vamos lá. Você acredita tanto em mim Viver com esperança pra todo lugar Você me vê com soro de amor E sempre me diz que eu não estou Só você me encoraja A viver e a ser melhor Você deposita tanto em mim E o que eu faço em troca de ser melhor E o que eu faço em troca de ser melhor E o que eu faço em troca de ser melhor Esquecer que estar comigo É me entregar pra preocupação E dizer sim quando tem que ser não Eu encho o peito de orgulho E lajo tudo em segundos A inconstância que eu te dou Não merece tanto amor Eu não te mereço Então vou pra aquele preço E você pagou por mim E você pagou por mim Eu não te mereço Então vou pra aquele preço E você pagou por mim Pagou por mim E o que eu faço em troca de ser melhor Esquecer que estar comigo É me entregar pra preocupação E dizer sim quando tem que ser não Eu encho o peito de orgulho E lajo tudo em segundos A inconstância que eu te dou Não merece tanto amor Eu não te mereço Então vou pra aquele preço E você pagou por mim E você pagou por mim Eu não te mereço Nem tão pouco aquele preço Nem tão pouco aquele preço E você pagou por mim Eu pago por mim Eu pago por mim Eu pago por mim Eu pago por mim E sempre me diz que eu não estou Só você me encoraja A viver e a ser melhor Você deposita tanto em mim E o que eu faço em troca de ser melhor E o que eu faço em troca de ser melhor E o que eu faço em troca de ser melhor Esquecer que estar comigo É me entregar pra preocupação E dizer sim quando tem que ser não Eu encho o peito de orgulho E lajo tudo em segundos A inconstância que eu te dou Não merece tanto amor Eu não te mereço Nem tão pouco aquele preço E você pagou por mim E você pagou por mim Eu não te mereço Nem tão pouco aquele preço E você pagou por mim E você pagou por mim E você pagou por mim Pagou por mim Pagou por mim E o que eu faço em troca de ser Me esquecer que estar comigo É me entregar pra preocupação E dizer sim quando tem que ser não Eu encho o peito de orgulho E lajo tudo em segundos E eu encho o peito de orgulho 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 Nem tão pouco aquele preço E você pagou por mim E você pagou por mim E eu encho o peito de orgulho Agora eu quero saber de você O que você achou da videoaula de hoje Deixa aqui nos comentários Pra gente saber A sua opinião aqui no canal É muito importante Pra gente procurar melhorar Naquilo que for possível Tá bom? Não esqueça também De deixar seu like Se você gostou desse vídeo Pra dar aquela força pra gente Desse lado daqui Vai aparecer mais uma sugestão De vídeo pra você Não esquece também De dar uma olhada aqui na descrição Nos links que eu falei lá no começo do vídeo Tá bom? Que eu acredito que pode ajudar Bastante aí na sua jornada Pra aprender a tocar violão Se você gostou muito Esse vídeo e também quiser ver Mais vídeos como esse Vai aparecer também Um círculo verde desse lado aqui Aí você vai clicar no círculo verde E vai aparecer a opção de se inscrever Aí você vai se inscrever no canal Clicar no sininho E também ativar todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Que foi postado aqui Tá bom? Eu vou ficando por aqui então Deus abençoe o que você assiste esse vídeo E até o próximo Se Deus quiser Tchau tchau gente Tchau 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 Tchau